Oi! Posso te fazer uma pergunta? Você já viveu um grande amor? Daqueles de esquecer o tempo e o espaço só pra pensar na pessoa amada? De olhos fechados e sorriso no rosto? Minha nova canção, Pedra em Flor, é sobre isso. O amor que a gente sonha viver e vive sonhando. Espero que toque teu coração como tocou o meu.